E papapã, papapã, siga meus bons! Voltando aqui a mais um vídeo de motocrítica, né? Hoje eu vou criticar, vou fazer vídeos criticando motos que eu já tive e hoje eu vou criticar a minha segunda moto que foi uma Twister 250 ano 2005. Mas antes, relembrando aí que eu tô vendendo alguns equipamentos meus os links vão ficar na descrição do vídeo, estão todos postados no Mercado Livre, vai ficar os links do Mercado Livre e vai ter mais links aí de alguns outros produtos aí que eu estou querendo vender, né? Como não só o GoPro, tem quatro GoPro pós-venda, quero vender pelo menos duas e tem uma webcam 4K também aí à venda aí pra você que é iniciante, quer fazer seus videozinhos legal e nessa trajetória de vídeos também aprendendo a fazer um vídeo falando aí sobre como deixar impecável a qualidade dos seus vídeos postados no YouTube, legal? Falando da Twister 250, eu tive uma 2005, tá? Eu tive daquele primeiro modelo, né? Que tinha traseirinha redondinha, a aba do tanque ainda não era daquela ponte aguda, era daquela mais arredondada, né? CVX 250 ficou no mercado aí de 2001 a 2008, né? Veio pra substituir a CVX 200 estrada, que saiu de linha no mínimo ano, ficou pouco tempo em linha a CVX 200 estrada, né? Aquele motorzinho lá não deu muito certo, né? E aí a CVzinha Twister 250 deu o HC de 24 cavalos de força e 2.4 gramas de torque, né? Lembrando que a nova CV Twister, né? Que entrou no lugar, né? Tem 21 cavalos e tem 2.1 de torque, se eu não me engano, né? Nessa mesma faixa aí, na mesma época lá, tinha a Phaser, né? Que competia com a Twister, né? Que também tinha 21 cavalos e 2.1 de torque Ejeção eletrônica, né? 5 marchas e andava praticamente igual com a Twister Meio tendo uma cavalaria menor e torque menor e isso por ficha técnica Ejeção eletrônica dá um pouquinho mais de potência na moto? Fôlego? Sim, porque a CV Twister agora, ela tem, se eu não me engano, ela são 21 cavalos também Um monte de 2 cavalos, 2.1 de torque também E ela anda praticamente igual a CB300, que diz na ficha técnica que tem 26 cavalos, entendeu? E 2.8 de torque Eu já bati pega com CB300, tanto com a CV Twister antiga quanto com a Twister nova Com a Twister antiga eu perdi para a CB300 E com a Twister nova, até 5.000 RPM ali na hora da arrancada, a CB300 fica na frente Depois disso iguala e essa 250 chega a passar a CB300 Aí muita gente vai falar Ah, é porque a CB300 só tem 5 marchas Não, não é isso, vou explicar Concepção de projeto Ah, 5 marchas Mas essas 5 marchas, a 5 marcha, pode ter o mesmo peso na relação da 6ª marcha de uma Twister ou de uma CB Twister Vamos, assim, vamos dizer assim A Twister antiga, ela cortava em 10.500 RPM a 11.000 RPM Era a rotação máxima, ela cortava Ela cortava de 6ª marcha, nessa rotação, a 160 por hora Ela não passava de 160 Se tem alguém falando que ela passa de 160, não tem como A não ser que ele mexa na relação Bota um peão de 14, dentes ou uma coroa menor ali Se não me engano a coroa original é 37 dentes Bota a coroa de 35, entendeu? E a CB300 corta a 9.000 RPM Não chega nem a 10, acho que 9.500, se não me engano, 9.000 Ou seja, já é uma rotação mais encurtada Por quê? Porque é um motor com capacidade volumétrica e força maior Então, o que a Honda pensou? Não vou cortar um pouco de RPM do motor Já que o motor tem mais torque embaixo de RPM Vou botar uma marcha mais alongada, de tirar uma marcha E vou ter aquele ganho E vou conseguir ter o seu 155, que é o seu imunite final Que a CB300 te dá, tiro 5 por hora Ah, 5 por hora vai fazer diferença? Não, você vai ficar andando na reta com o punho colado direto, direto, direto Esse motor tem força para empurrar até essa velocidade sempre? Não, porque motor com baixa capacidade volumétrica, com baixa potência Se pegar um vento contra, não anda Vento a favor, vai, vento contra, 120, 130, chorando Dependendo do peso do piloto também O peso do piloto faz muita diferença Não vai muito pelo peso da moto não Uma moto para outra vai variar ali 10, 12, quilos Nem tem diferença Às vezes é 10, 12, quilos Porque o cara, um tanque era 16, 17 litros 18 litros, outro 14 litros Então, não adianta O que vai é o peso do piloto Eu tenho 100 quilos Bate e pega com um amigo aí de 60 quilos Na mesma moto da CB Twister Quem você acha que andou na frente? Um de 60 quilos É óbvio Então, o que eu tenho que falar para vocês? 5, 6 marchas? Não importa 6 marchas vai ficar mais legal O motor vai ter um desempenho melhor Que ele vai trabalhar mais manso, né? Mas na CB300 eles resolveram botar 6 marchas Porque o motor vai ter mais torque A mesma coisa aconteceu quando a nossa área Que foi para a NX4 A nossa área 350, 400 A nossa área 6 marchas E a NX4 Falcon 5 marchas Deixaram uma marcha Porque aumentaram um pouco a capacidade volumétrica Acharam que ficaria legal, né? Obviamente, você pega uma CB300, né? Vem lá, mexer num módulo dela E coloca ela para cortar aí A 10.000, 10.000, 1.000 RPM A quinta marcha dela se passar do que eu a programado Obviamente, ela vai passar de 60 60, vou para 170, né? Ou se você quer alongar um pouco mais a relação De sua moto para ter final Tira o peãozinho de 13 Bota de 14 Tanto na Twister Quanto na CB300, né? Na CBX Twister E na CB300 Se você também tem uma CBX Na CB Twister agora Que é essa nova aí Que está aí no mercado Também eu acho que tem como aumentar O 20zinho do peão Você vai ter um pouquinho mais de final Se você quiser Não recomendo É uma moto muito boa Muito econômica Mas essa CB Twister agora Ela foi projetada para ser econômica, né? Que ela veio aí já Com requerimentos de poluentes Mais rigorosos, né? Para poluir menos Então é uma motinha que anda muito bem E é muito mais econômica Muito mais Ou só mais Não, vou botar para falar que é muito mais Porque quando eu tive Twister Carburada 25, 24, 25, 26 CB300 24, 25, 26 km por litro E nessa daqui O punho colado 28 Eu já consegui fazer 35 km por litro Nessa 250 Que está aí E eu já fui para São Paulo duas vezes Eu fiz viagem de 1000 km Duas vezes nessa moto E punho colado Direto Sempre por 120, 130, né? Dependendo aí do vento Para não ter muita pressão Muito tempo Andando contra o vento E incomoda Não importa a moto que você está A cilindrada que você está Se você estiver numa 650 Numa 1000 Se você pegar um trecho muito longo Ou com o vento contra Você vai se cansar muito E você vai reduzir Vai andar 120, 130 Para não se cansar Que a pressão do vento Que a pressão do vento no capacete E incomoda muito Né? E por aí vai Está passando aqui o videozinho Da CB Que eu tive, né? Nessa época Foi o meu GoPro 1 Ponto dispositivo da CB X-Twister 250 Muito boa Motor muito durável Muito robusto Não vai te deixar na mão Nunca, nunca, nunca O amigo Elton Deu pau na moto Deve direto Eu bati e pego com ele Sempre perdi Porque eu peso 100 kg Ele pesa 40 A moto Deve cortava de 160 kg Direto Porque era uma pena Que estava pilotando a moto Ele vendeu a moto Para o nosso amigo Bruninho Bruninho gostava de pipocar Pensa no nome Que pipocou aquela moto Pipocou Dava grau E não conseguiu Bater o motor da moto Esse motor É indestrutível Pode ter certeza Que é indestrutível Carburador Né? Mesma coisa Que eu falei no vídeo passado Falando da CG Vai comprar o que? Mas a CB Twister é nova Dá o que? 20 mil já Praticamente Né? Ou até mais que isso Vai gastar dinheiro Para quê, filho? Procura uma CBX 250 Em bom estado De procedência Né? Se não tiver De bom estado De procedência Não é caro Deixar a moto impecável Uma reforma boa Uma retífica No motor ali Muito bem feita As peças Não são caras Você encontra Tá? Existe peça paralela Entendeu? De procedência Esse motor É inquebrado Entendeu? Não sei Que que Nunca vi ninguém Falando mal Desse motor Que conseguiu Quebrar esse motor Entendeu? Mas quando você Comprar uma matinha Dessa aí Pega uma por 8 mil 7 mil Meio calejadinha E tal Né? Você mora perto de praia Enferrujada E tal Dos tubos da suspensão Tem paralelo Legal A parte de baixo Que é um pouco Mais cara Retentora de canela É barato Pagar pra alguém Fazer uma pintura Legal na moto Trocar uns Parafusos oxidados É barato Chicote elétrico Dela Se você já tiver Meio calejado Com um físico Já endurecido E tal Eu recomendo Comprar um chicote novo Não é caro Entendeu? O módulo dela Que vai ser um pouquinho Mais caro Mas esse negócio É difícil Dá problema Retificador Tem vários Mercado aí Bons Paralelos Não é tão caro Esse retinho Eu nunca vi Twister Dá problema De retificador A Falcon Era o que dava Muito mais Twister Jamais Essa moto Ela saiu de linha Aqui em 2008 Mas lá fora Na Argentina Colômbia Ela continuou Sendo vendida Sendo fabricada Na Argentina Já tinha Um grafismo Diferente Que saiu lá Ela veio até 2005 Com um modelo Depois do V em 2006 Com outro modelo Que eu tive Uma em 2005 Tive uma em 2006 Depois Que é a prata Essa que eu estou andando A primeira foi preta É tão boa Que eu tive duas E vale muito a pena Ter essa motinha Ponto negativo dela É o barulho de corrente Tá bom? Que infelizmente Faz barulho a corrente Não tem pra onde correr A coroa dela Vem tanto dela Quanto da CB300 Agora a CB Twist Eu não reparei Tem a coroa E tem tipo uma calha Na coroa E a corrente Fica pegando naquela calha E faz um barulhinho O que que todo mundo faz? Tira a calha Entendeu? O que eu recomendo pra você Comprou uma relação Nova Vem a coroa Tem aquela calhazinha De fora Aquela calhazinha pra quê? Caso a corrente saia Cai ali Mas a corrente da CB Nunca vai cair Mas é um passo 520 Se eu não me engano É um passo Grande Pra uma moto Dessa cilindrada Tanto que as outras motos Vem com corrente mais fina Até a Faser Vem com corrente mais fina Tipo de CG 125 Não vem de necessidade A galera tira aquela calha Pintar de preto a coroa Fica maneiro E top Relação Vou dar até uma dica Sobre relação Não compre relação barata Compre relação boa De aço Compre corrente boa De Regina Vai durar um século E compre Pinhão coroa Durag Que é de aço Você compra uma moto nova Primeira relação Vai ali 30, 35 mil quilômetros Nossa 30, 35 mil Até 40 mil Se você cuidar direitinho Da relação Cuidar direitinho Da relação Não é graxa e óleo É toda vez que você Lavar a moto Você lavar A corrente Completo Deixar ela limpinha E assim Botar O que você gosta de lubrificar Eu recomendo lubrificar Com vaselina líquida Que é o que eu mais uso Aquela graxa Mutu O que acontece Ela protege mais por fora Que na parte interna ali Eu não sei Dependendo da velocidade A moto Até de baixo RPM Que não corre muito Até gruda Mas moto grande Que eu já usei Que foi na CBR E na Bandit E acaba voando tudo Porque a gente A gente acelera Mais de zentinho E é isso aí Com modo negativo É o barulho da corrente Tem gente que não se incomoda Tem gente que incomoda E a camisa bonita Vale Megão Essa aqui é de 2009 2009 É a última da Nike Última Tá até apertado Eu fui magro E é isso aí Vou deixar aqui no final Algumas fotos Da moto E tal Umas coisas escritas E não se esqueça De entrar aqui Na descrição desse vídeo E ver aí Os produtos Produtos não Os equipamentos de moto Que estão usados Que eu estou vendendo Em ótimo estado Perfeito estado E mais algumas outras coisas Que eu estou querendo vender Valeu É isso aí Papapã Papapã E seguimos bons Fui E aí Tchau.